Olho pro céu e vejo as suas luzes brilhando Conquistando essa lua que vejo as suas cores No passado ficou a ilusão dessa dor Querendo ficar pra entrestecer o mar Que serve esse amor, sem sentido, sem vida Dessa paz que trouxe falta a sua alma Sua alma Se inscreva no canal e ative o sininho E aí Olha essa onda que leva o sentimento perdido Levando as memórias do mundo Consigo No passado ficou a ilusão dessa dor Querendo ficar pra entrestecer o mar De que serve esse amor, sem sentido, sem vida Dessa paz que transforma Sua Sua Aaaa 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal